Ele já foi jogador do Vila e agora recebeu a missão de assumir o comando técnico. Na verdade é um prazer enorme estar voltando no Vila, é um lugar onde eu fui criado praticamente, que é um bom tempo aqui, passei por muitas situações. Tiago Carvalho chega para substituir Luizinho Lopes, demitido após a derrota em casa para o Coritiba. Nós estamos nos dando o direito de lutarmos ainda pelo acesso. Da forma como estava, a gente entendia que precisava mudar o discurso para chegarmos a essa pontuação que a gente entende mínima e da forma como estava, a gente entendia que dificilmente, na verdade nós entendíamos, eu já tinha perdido a fé que nós chegaremos. E o novo treinador já chega em um momento decisivo para o clube. Isso aqui não é serviço público, tem estabilidade, eu já avisei para muita gente. Formado nas categorias de base do Vila Nova, Tiago Carvalho já vestiu o manto colorado enquanto jogador. Agora o desafio é diferente. Ali, comandar a equipe no campo como treinador. Algo que eu queria, algo que eu desejava há muito tempo, era um desejo da parte profissional minha passar pelo Vila. A gente imagina vários momentos que seria o ideal, mas a oportunidade chega, né? E se chegou agora é porque acredito que Deus pôs esse momento sendo o ideal. Tiago Carvalho iniciou a carreira de treinador na Aparecidense, onde em 2021 conquistou o título da Série B. No ano passado, foi vice-campeão gaúcho com Caxias. E também campeão potiguar com América de Natal. Neste ano, estava no Ipiranga de Erechim disputando a Série C. E chega para o Vila Nova, com a missão de recolocar a equipe colorada na briga pelo acesso para a Série A. Eu acredito, todo mundo acredita, eu confio no meu trabalho, acredito que eu posso ajudar bastante. E sonho com isso há muito tempo, não é de agora não. De estar aqui no Vila e estar subindo o Vila para a Série A, sonho mesmo. Então eu estou chegando com toda a vontade e acreditando, talvez até mais que todo mundo. A estreia de Tiago Carvalho como técnico do Vila Nova já será nesta terça-feira contra o Amazonas, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Oh, meu povo brasileiro, Tiago Carvalho, a partir de agora, já tem uma grande missão hoje contra o Amazonas. E eu te pergunto, Marcelo Borges, o povo está pressionando, inclusive, aqui nos bastidores. O povo quer te ouvir. O Tiago Carvalho foi uma boa ou não foi para o Vila Nova nessa reta final, nesse momento decisivo. Reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Ótimo dia para você, para o pessoal do outro lado da telinha. Eu vejo que não é o momento dele. Poderia esperar mais um pouco. Acho que será um treinador de sucesso no futuro. Fez um bom trabalho na Aparecidense, no América de Natal. Fez um bom trabalho no Caxias, que para mim foi o melhor de todos, mesmo não conseguindo o título, pelo grau de dificuldade do Gauchão. Lá tem Inter, tem Grêmio. Mas eu acho que a diretoria do Vila, ela precipitou mais uma vez na reta final do campeonato. Deu ruim, então. Porque quando você muda de treinador, muita gente, ah, vai dar uma motivação extra, vai evoluir. Às vezes, não. O Vila está na reta final, como fora feito o ano passado, que deu errado no último jogo. Eu não teria mudado de treinador nesse momento. Às vezes, dirigente de futebol tem que chamar a responsabilidade para si. Eu errei. Não é uma transferência, não? Falar assim, ah, é porque trocou o treinador. Mas é mais fácil. Não é uma transferência, assim, ó. Toca aí, vou tocar a bola para você. Ok. Deu errado, a culpa é sua, não é minha, não. O Luizinho permaneceu com o Vila entre os quatro melhores por várias rodadas. Naquele momento, ele era bom. Perdeu um jogo só em casa por 3x0, ele já não prestava mais. Então, as pessoas que trabalham no futebol, Hugo, seu trabalho é de excelência, uma estrutura excepcional, mas você tem que ganhar. O futebol, ele se resume a resultados. Você pode ter a melhor estrutura do mundo, mas se não conquistar, paralelo a essa estrutura, grandes resultados, o torcedor vai te criticar. Aí você vai ter que saber digerir isso, porque ser elogiado é a melhor coisa do mundo. Mas você, no futebol, tem sido trágico, infelizmente.